Olá pessoal, eu sou a Pérola e estou aqui para mandar um beijinho carinhoso a todos platinados, este site que é o melhor de entretenimento da Angola e eu estou aqui sempre para dar o meu contributo e o carinho que me têm dado. A vocês, espero que acessem sempre, sempre o www.platinaline.com que eu também faria o mesmo. Beijo. ...distrito do Sambizanga, por causa dos maus tratos que eram submetidas às crianças, a polícia encerrou a seita religiosa que funcionava ilegalmente. Foi numa roda efetuada por algumas seitas religiosas do município do Sambizanga, mais concretamente no bairro Ijo, que encontramos a Igreja Espírito Santo Boa Fé em Angola. Funciona desde 2003, sobrevive das ofertas dos seus membros e dos pedidos que faz aos pacientes que aqui fazem o tratamento espiritual. Essa igreja dá o tratamento de sonho mal, que não anda a nascer por problemas de infecção, os homens que têm aquela fraqueza de relação sexual, crianças em feitiçarias. Neste centro, encontramos estas crianças. O que é que vocês viram cá fazer? Acabar feitiço. Acabar feitiço? Quem foi que disse que vocês têm feito isso? O espírito da mamãe de Simba. Eu aqui a filha há três semanas. Por que é que não gostaste? Porque a feitiço não é boa coisa. No meio dessas 25 crianças, estava a pequena Débora com um olhar triste. Quem trouxe a Débora para aqui? O meu pai. O que é que estás aqui a fazer? Estou para um tratamento. Tratamento de quê? Estás doente? Sim. O que é que tens? Feitiçaria. Quem disse que tu tens feitiçaria, filho? Quem foi que disse isso? O espírito. Qual espírito? A mamãe de Simba. O espírito da mamãe de Simba é que disse que tu tens feitiço? Sim. E o que é que a mamãe de Simba costuma fazer? Anda para um espírito de Búrgula e fala assim, esses ônibus aqui têm um feitiço. A responsável pela saída religiosa disse que... As próprias famílias deles já não viram e lhes trazerem para serem curados do problema em feitiçaria. Há pais que ficam de abandonar as crianças quando eles sabem que a criança tem problema de feitiçaria. O pai diz que tem feitiçaria e traz, mas quem confirma? É o próprio espiritual. A senhora é que confirma? Sim. Que eles confirmam que eles têm feitiçaria? Se eles deixam a escola deles através dos próprios pais. Porque com aquilo... Sim. Mas a senhora, como serva de Deus, também tinha de ver o que é que é certo e o que é que é errado. E a escola, por Deus, gosta que as crianças vão para a escola. Não, é isso que nós estamos lutando já com eles, que aqui dentro da igreja que fica há um papá ou uma mamã para começar a lhes darem explicação. Há 100 metros estava a igreja Revelação do Espírito Santo em Angola. Aqui, encontramos a pequena Celestina. Deixou a escola dois meses. Quando cá chegou, raparam-lhe o cabelo com uma lámina submetida a uns golpes na cabeça para penetração rápida dos medicamentos. Por essa razão, o lenço na cabeça dela é obrigatório. Isabel Antônio chegou aqui há cerca de um mês, alegadamente por questões espirituais. Enquanto isso, o verdadeiro problema, esse, nunca é tratado. A sua irmã Jacinta foi quem a trouxe aqui. Se fosse a sua bebê, o que a Jacinta faria? Deixava a sua bebezinha que está no colo aqui, ali, e está com os... Não, não, não. Este é o estado em que se encontra o braço da Isabel, fechada no centro espiritual, sem tratamento médico. Depois do flagrante, a Administração Municipal do Sambizanga criou todas as condições para se pôr fim aos maus tratos de que essas crianças eram vítimas. Voltou ao local para confirmar as nossas denúncias. As crianças lá estavam ainda sem terem feito qualquer refeição. A pequena Débora e o Mário mostraram-nos onde e como dormem. Fomos ver também o local onde é guardada a roupa dessas crianças. Depois, descobrimos a senhora Maria Silvestre, o seu bebê, de um mês e quatro dias. Uma que se diz pastora, que eu não acho... Penso que ela nem pastora é, não é? Para já é uma igreja que nem sequer é reconhecida, uma instituição religiosa que nem sequer é reconhecida. E depois não se pode confundir religião com magia. Portanto, ela deve estar a fazer medicina tradicional e, para isso, deve auto-intitular-se curandeira. A nossa posição, para já, é solicitar às forças da Ordem Pública que encerra a instituição. É uma instituição religiosa que nem sequer é reconhecida. E, como vocês veem, nem estruturas apresentam, não têm estruturas físicas que garantem a segurança dos seus fiéis. Portanto, nós pensamos que a Ordem Pública deve, de imediato, encerrar as portas desta instituição. Com muita tristeza e com muita mágoa mesmo, queremos dizer que o que nós podemos observar aqui, nesta suposta igreja, não sei se é igreja, se é centro de cura, se é de espiritismo, mas o que nos deu aqui a observar é um local de práticas anti-humanas. Receber crianças, supostamente feiticeiras, que têm raidade, sujeitas a uma série de serviços, porque uma igreja, um centro de cura, não deixa as pessoas passarem mal, passarem fome, nem sequer passarem por situações de doença. Depois de verificados os documentos, as autoridades da cultura procederam ao encerramento dos locais pelo facto de não estarem autorizados a exercerem tal atividade. A Direção Nacional de Investigação Criminal procedeu à detenção das responsáveis das duas seitas religiosas. As crianças foram retiradas dos respectivos centros pelo Minar-se e levadas para o Lar Cusola. Aqui foram recebidas pelas responsáveis do lar. Depois de lavarem as mãos, fizeram a sua primeira refeição do dia. Liga para o 1921 e escolhe o teu artista favorito. Unitel, o próximo mais próximo.